Dona Montanhas, por favor, eu preciso trabalhar. Vamos encerrar este questionário. Só mais um minho, diretorzinho. Qual a cor da sua meia preferida? Branca. Espera aí, Montanhas. Até a cor da minha meia você tem que saber. E a cor da cueca? Preta. Preta? Cueca preta? O bicho lá combina cueca preta com meia branca. Montanhas, acabou a entrevista. Fala, Rale. E aí, Bodão? Um hipnotizado na frente do computador e o outro dormindo. Fala, Bodão. Que isso, cara? Eu quero casar com você. Ei, que isso, cara? A gente tá pra lá. Você tá me estreando? Tá me estreando, Bodão? Não, desculpa, cara, que eu tava... Eu tava tendo um sonho aqui. É, eu vi. O sonho tava bom, hein? Pesadelo. Pesadelo. É? E desde quando sonhar com a mulher que a gente gosta é pesadelo? Desde quando a gente descobre que a mulher que a gente gosta não gosta mais da gente, né? Então, eu tenho treinado bastante os passos, mas eu ainda... eu ainda fico meio perdido com os nomes. É cada nome complicado. Cabrioli, é a Assembleia. Mas eu sei que o Cabrioli é aquele passo que o maluco vai lá e junta as duas pernas do ar, né, não? É. É esse mesmo, Peralta. Então, agora vê. Vê se eu tô mandando bem, ó. Fico olhando. O que que é isso? Peralta, eu posso saber por que que você tá pulando que nem uma gazela? Pulando com a gazela? Tá maluca, Yasmin? Que isso? Eu tava... matando nos que tá... Aham, aham. E eu posso saber o que que você tá fazendo aqui conversando com esse bambu de cutucar estrela? Olha só, bambu de cutucar estrela é você. Cala a boca, minha filha, que eu não tô falando com você, tá ouvindo? Sua lombriga assassina. Fica quietinha aí, senão sobra pra você, viu? Você vem aqui. Vem aqui que eu quero falar. Olha só. Peralta, por que que você tá pulando pro lado e pro outro o tempo inteiro? Eu tô pulando pro lado e pro outro. Eu tava só matando o maribona que apareceu aqui. Não era um mosquito? Mosquito, maribona, tudo pra dar uma coça do tipo de mojidinha, né? A galera, vem. A garota é metida. O que você acha? Por que que lá da cama você prefere dormir? Direito ou esquerdo? Ah, Montanhas, eu dormo numa cama de solteiro. Por favor. Qual o seu tipo de mulher? Baixinha, assim, com cabelo médio e com sotaque? Montanhas, por favor. O senhor prefere um cheiro no cangote ou na orelha? Na orelha, por favor. Tipo de mulher? Tímida ou ousada? Tímida. Agora a gente pode parar um pouco. Casamento na igreja ou só no civil? Montanhas! Eu não aguento mais tantas perguntas. O chat não precisa falar assim comigo, né, meu diretorzinho? Ah, precisa, poxa, precisa. Você fica meio atazanando com essas perguntas, Montanhas. Poxa, mas é pro meu livro. Que livro, o quê? Pode falar, Montanhas. Qual é a sua intenção com essas perguntas, hein? As perguntas, hein? Tá louco! Peraí, rodão. Vamos sentar aqui e conversar. Olha aqui. Você não tava batalhando pra conquistar a Gisele? Você tá até dançando balé, cara. Eu tô batalhando, eu tô dançando balé. Só que a Gisele, a gente... A gente só virou amigos, tá? Amiguinho, entendeu? O que você faz? Larga logo esse balé. Você declara pra ela de uma vez. Já tentei, já tentei. A parada que eu descobri agora é que... Ela gosta de outro cara, entendeu? Outro? Mas você já sabe quem é? Ah, eu desconfio de maluco aí. Eu não sei, Gustavo. Eu só consigo pensar nisso o tempo todo. Eu não paro de pensar nisso. Eu quero saber quem é. Eu não consigo descobrir quem é. Gustavo, eu não sei mais o que eu faço, cara. Dona Montanhas, a senhora está bem? A senhora está bem, Dona Montanhas? Que cara é essa, Dona Montanhas? O que foi que deu na senhora? Hum? Hum? O que que foi? Ai, o que que a gente tava falando mesmo, né? Diretorzinho. Não, eu estava dizendo que eu não aguento mais as suas perguntas. Foi isso. Gente, me desculpe, professor, mas é pro meu livro. Ai, tô tão entretida nisso, nesse homem. Eu quero dizer, nesse livro. É, pois fique sabendo que este livro está interferindo no seu trabalho. É. Na sua mente. Oi, Dona Beatrice. Eu vou deixar vocês dois trabalhando. Tchauzinho. Tchauzinho, Dona Beatrice. Ai, não, Hayden, tira dessa página, tá? Só de olhar aí pra esse fauna, o destruidor de duendes, eu... Eu fico com muito medo. Não precisa ficar com medo, Kiara. Isso aqui é um fake, um perfil fake. E o dono desse perfil é essa pessoa aqui, ó. Débora? Por que que você acha isso? Não acho, Kiara. Tenho certeza. A Débora é a dona do perfil fake do Calixto. Tá. Tá, mas como é que você descobriu isso? Bom, foi simples. Eu mandei um link pro perfil da Débora e pro perfil do Calixto. Aí eu descobri o IP, que é a identificação dos computadores. E adivinha? O IP deles é o mesmo. Não tenho mais dúvidas, Kiara. A Débora que armou tudo isso. A Débora é a sua perigada. Tchau. Tchau.